Boa tarde meus caras fumarinhas do Nariguilli Club, tudo bem com vocês? Thiago aí para mais uma review, trazer para vocês uma review mais técnica acompanhando as reviews do nosso querido colaborador Wilson para quem tem mais dúvidas e informações a respeito de temperaturas, carvão, comportamento, temperaturas durante a sua sessão então hoje eu vou trazer para vocês uma review a respeito do tempo de aquecimento do fumo para que serve esse tempo de aquecimento? para você tentar fazer uma queima mais homogênea do seu fumo durante a sessão você deixa o carvãozinho ali em cima e deixa o fumo aquecer um tempinho, 2, 3 minutos para poder aproveitar melhor essa queima dele só que quanto tempo a gente deve deixar ele aquecendo? então para isso eu montei um esqueminha aí eu vou estar fazendo comparações entre aquecimento com abafador, sem abafador e mostrando resultados aqui para vocês vou mostrar aqui para vocês mais ou menos o esquema que eu montei dá licença aqui a gente tem a temperatura o rocha agora está desmontado para vocês poderem enxergar melhor eu tentei posicionar o termopar o mais no meio possível do fumo durante a sessão para poder pegar bem a temperatura interna dele aí aquele está enrolado aqui para mim poder colocar o abafador fazer testes com o abafador também beleza galera? aí eu vou estar trazendo para vocês então os resultados e as conclusões abraço Fala galera, estou de volta para complementar aí durante cada sessão eu utilizei 3 canares o Prince of the Road, Rocheberry Mate o abafador do gênio mangueira Thunderlight e para auxílio da coleta das temperaturas tinha um termopar do tipo K ele vai se não me engano até 1300 graus Celsius que ele aguenta e o leitor da temperatura então para as duas primeiras sessões que eu coletei as temperaturas de aquecimento foi sem abafador e com abafador você pode observar no gráfico ali que elas apresentaram um comportamento praticamente semelhante e vimos quase iguais eu esperava, acreditei que com o abafador talvez esse aquecimento fosse acontecer mais rápido do que sem o abafador mas eles apresentaram esse comportamento aí conversando com o nosso querido colaborador Wilson vulgo Uni, para quem não conhece nosso professor aí de transferência de calor a gente chegou em algumas conclusões na hora que você coloca o abafador para tentar aquecer mais qual que é o objetivo do abafador na verdade é impedir então que esse calor que está acima dos carvões ali ele se dissipe ele forma como se fosse uma resistência só que o que a gente precisa que esse ar quente na verdade entre no roche para poder aquecer o fumo certo? então para constatar isso eu fiz mais uma sessão com o abafador no tempo de aquecimento só que a cada 20 segundos eu dava uma puxadinha no ar então ele é a questão aqueles pontos verdes ali então a cada 20 segundos eu dava uma puxada bem de leve uma puxada de 2, 3 segundos não aquela puxada que você dá para fumar então como a gente pode ver no gráfico trazendo esse ar que está ali que esse ar mais quente você acaba tendo um tempo de aquecimento menor já pelo menos já acompanhei algumas sessões temperatura durante a sessão e ela acaba ficando pode variar aí de 110 até 140 graus celsius mais ou menos dependendo do fumo que você está utilizando então no caso eu acredito que a questão quando ela chega praticamente 100 graus entre 90 e 100 graus seria uma temperatura ideal para você estar iniciando a sua sessão e poder ter uma queima bem homogênea do nosso fumo então devido a isso para digamos que você for utilizar o sem abafador ou com abafador para ela chegar próximo de 100 graus ela duraria em torno de 4 minutos certo e dando as puxadas a cada 20 segundos com o abafador eu consegui reduzir esse tempo praticamente pela metade em torno de 2 minutos para você poder então iniciar a sua sessão eu aconselho que depois desses 2 minutos dando essas puxadinhas você retire o abafador eu dei dei sequência as puxadas durante a cada 20 segundos pode observar que depois de 5 minutos ela estava a mais de 140 graus celsius esse já é uma temperatura que o seu fumo não vai estar numa temperatura ideal para para queima digamos ele já vai estar literalmente queimando vai estar perdendo sabor de essência então eu aconselho que após esses 2 minutos mais ou menos retire o abafador faça uma rotação do carvão e inicie a sua sessão normalmente beleza galera espero ter ajudado a todos até a próxima review um grande abraço tchau tchau